Música 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 De frente, bom passe na esquerda, chegou o Cônico, Flavio e o desvio Gol do Sérgio! Gol do Sérgio! Crack! Simplesmente crack! Extraordinariamente crack! Ele é imparável! Imbarcável! Ele é demais, forcedor! Ele é demais, é demais, é demais! Ele é demais! Ficou na cara, vamos pro lugar, pode bater de primeira! Gol! 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 Solid! Gol! Se! marginalized kell O golfe de Neymar Neymar steadies himself O tucco de flexor Now there is a way to introduce yourself Pass the first charge Goes for goal And what a goal He's back Next lead Neymar 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 Catching up one shot But he can't As Neymar Touches But he can't E a equidade vem do jogo, vem chegando o Neymar, livre de marcação, Pedro recebeu, toca para o Neymar, ele tem a chance do terceiro para guardar o jogo! E a equidade vem do jogo! Legenda por Sônia Ruberti